Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos convos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo informativo pra você que tem o Nintendo Switch desbloqueado. Bom, esse vídeo é muito importante pra você que vai fazer a atualização ou viu que teve a atualização 17.0 da firmware. Não atualize ainda, não atualize. Esse vídeo tá sendo gravado dia 17 de outubro então pode ser que de repente esse vídeo você assista ele mais pra frente e esse problema já tenha sido corrigido mas se você tá assistindo esse vídeo depois dos dias que eu colocar esse vídeo no YouTube sempre busque informação pra saber se foi corrigido o problema. A atualização 17.0 ainda não está 100% rolando para quem tem desbloqueio. Então não de forma nenhuma, não vá atualizar, não atualize o seu Nintendo Switch a parte original lá pra 17.0. Ainda, ainda o pessoal que cuida da parte de firmware do desbloqueio ainda não conseguiu encontrar uma solução pra que fique 100% estável. Então pode ser que você tenha problemas aí e sei lá, vai que de repente você faz a atualização e trava o seu desbloqueio e aí, cara, pra fazer o downgrade no Nintendo Switch é uma das coisas mais difíceis pra se conseguir. Às vezes você nem consegue, às vezes é praticamente impossível conseguir um downgrade de firmware no Nintendo Switch. Então vai aí o meu recado pra você que tem Nintendo Switch e pense em desbloquear. Agora, se você tá assistindo esse vídeo pra saber sobre a atualização em geral eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre a atualização do desbloqueio. De tempos em tempos, vocês sabem que a Nintendo solta uma nova firmware de modo de cada vez mais dificultando ou trocando algumas coisas aí no sistema e aí o pessoal que cuida da firmware do desbloqueio também precisa trabalhar em algo e fazer algo geralmente ao mesmo nível pra que funcione normalmente as duas partes, tanto a parte de Cisnend e a parte da Emunend. Porém, nessa 17.0 não foi algo tão fácil foi feita algumas atualizações de alguns elementos nessa firmware que não tem compatibilidade tão fácil assim com a parte de desbloqueio. Então não faça essa atualização ainda até que esse problema seja sanado. De qualquer forma, se você tá assistindo esse vídeo sobre atualização, sempre que você for atualizar o Nintendo Switch desbloqueado, primeiro precisa ser atualizado a parte original, a Cisnend e depois a Emunend. claro que você precisa ler nos fóruns, procurar informação na internet pra saber se é recomendado fazer a atualização ou não, ok? Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto esperto pra ajudar aqui no canal e se inscreve caso você curte conteúdo desse tipo. Muito obrigado, valeu, fui! Tchau, tchau!